Olá, vocês do quadro Direitos do Consumidor. É muito bom ter vocês todos aqui reunidos nessa grande família que nós estamos criando ao longo dos tempos. Bom, nesse último mês, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor acabou de completar 26 anos de existência. Nesses 26 anos, muita coisa mudou. E aí, eu resolvi começar a conversar sobre as principais mudanças do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai iniciar agora uma série de programas falando das principais mudanças do Código de Defesa do Consumidor. No meu modo de ver, a mudança mais importante dentro da sociedade foi a mudança do pensamento do consumidor. Antes do Código de Defesa do Consumidor, era muito comum que consumidores não tivessem efetivo direito. Ou seja, uma coisa é ter o direito, outra coisa é poder clamar por seus direitos, a consciência dos seus direitos. Imaginemos que você um dia entrou no supermercado e o preço do seu produto era 1. Você tem alguma dúvida que se você hoje chegar no caixa e ir lá questionar, olha, o preço lá na gôndola é 1 e o preço agora aqui no caixa é outro, absolutamente distinto. Você tem alguma dúvida que o caixa provavelmente não vai pedir que alguém vá até lá para poder consultar o real valor e depois fará o abatimento, se for o caso do seu preço? Isso que hoje parece um direito natural, na verdade foi fruto de uma conquista, uma conquista da lei 8078 de 1990. Eu espero que a esse momento você já tenha o Código de Defesa do Consumidor em mãos. Esse códigozinho tão valioso. Se você entrar na internet, é só você clicar lá Código de Defesa do Consumidor. Se você inserir Código de Defesa do Consumidor, você vai poder baixar o código inteiro e de acordo com o que as aulas aqui forem se desenvolvendo, porque na verdade isso não é um programa, isso é uma grande sala de aula. É só você ir fazendo as suas anotações. Um grande abraço, até a próxima.